E vem, e vem, e vem Fala galera Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de iRacing E estamos aqui em uma corrida da Mazda Camp em Laguna Seca E tem brasileiro aí galera, tem dois brasileiros comigo, o Marco Paulo e o Robson Radel Radael eu acho, isso, Radael Estamos até conversando aqui, vamos embora, vamos acelerar Lobby bem difícil, tá, a galera andando em 42, né Então eu sou o décimo primeiro aqui, né, nas apostas do iRacing Quer dizer, eu sou o pior da galera em pontuação Mas vamos ver o que a gente consegue fazer, fazer uma corrida limpa No intuito de pontuar E o Lecão tá aí, né Lecão, fala com nós aí Opa E aí pessoal, tamo aí Pegou outro lobby aí, Lecão É, largando em quarto aqui, vamos ver o que que dá, né Boa cara, então vamos embora, boa sorte aí que eu vou acelerar aqui, beleza? Valeu, vai lá, brigadão, boa corrida aí Obrigado, valeu Eu queria ver se a gente conseguia correr junto Mas infelizmente botaram a gente em corridas separadas Vamos lá galera, fazer uma corrida limpa, beleza? Os ET ali a gente não vai conseguir pegar A galera aqui do lado da gente tá no mesmo tempo Então vai ser algo de corrida mesmo Torcer que a gente não perca ponto Pra gente subir logo de carteira Vamos lá galera O cara friou forte, quase que a gente friou Vamos embora galera Vou cuidar bastante dos pneus Tentar fazer algo bem redondo Peguei hoje a pista Apesar de conhecer a pista demais Não adianta você conhecer a pista E não conhecer o carro com a pista Então eu peguei hoje Numa live que eu fiz E tô aprendendo aqui Vamos lá Eita rodou o cara lá atrás Vamos ver os brasileiros aí Como é que se sai também Vou pegar a linha da galera ali Nossa, o cara colou Esse manjo Vai passar já já de mim E não vamos segurar O cara é o número 1 Ele deve ter errado Lá no Ó, vamos até botar Ele deve ter errado Lá no Lá no Na qualificação E ele tem chance de chegar na galera Vamos torcer que ele Que ele chegue lá E pegue essa turma aí Vamos lá Vocês vão ver ele chegar rapidinho lá Só pela tocada que ele chegou Perto de mim ali Dá pra ver que o cara manja E eu não vou perder ponto Vai ser uma corrida limpa Beleza? Essa é a nossa meta Porque como eu sou o vigésimo Terminando aí Entre os cinco primeiros Eu vou ganhar muita pontação Porque é muito acima do que o O jogo espera de mim, né? Digamos assim A gente tá andando acima Do que a gente deveria andar Então isso é muito bom E esse Gregório aí Vamos tentar brigar um pouquinho Só com ele Vamos ver como é que vai sair Então dá pra ver Claro, né? Que a parte O começo eu tenho O meu começo é bom ali Da pista E nesse terço final Eu tenho toda a consciência Que eu tenho que Ó, eu tenho que aprender A melhorar isso aqui Não é muito, mas Eu tenho que aprender a melhorar Senão a gente não vai Chegar muito longe E o meu coelhinho lá Que eu postei Onde ele já tá, ó Se eu estivesse segurando ele Nós dois iríamos estar pra trás Nada mais do que Estratégia Esse cara de trás aí Se meu carro continuar Com esse desempenho Eu consigo segurar Quarto lugar Tá ótimo E aí, Lecão Como é que estão as coisas aí? Cara, perdi Três posições na largada Mais ou menos Seu caso Número 10 aqui Os cara veio pra cima Mas tá tudo embolado Boa sorte aí, cara Valeu, valeu Perda do carro E fica só de camarote Não Perdemos nosso primeiro pontinho Bem suado Olha como a gente tá rápido A vontade de tocar a marcha aqui Ó o nosso coelhinho lá Passando um E vai buscar o outro lá Só pela tocada do cara Eu vi que o cara mandava Dá pra gente abrir um pouco mais E se baterem os dois Aí é Fatality do rapabinha Aí não Aí não Errei numa parte fácil Aí não Vamos concentrar, vai Dois pontinhos besta Pouca coisa, né Vamos lá Vamos na casa de 1,41 Tem gente que gosta de esticar a marcha aqui Mas meu carro pede marcha Quase aí no limite Vamos lá Vamos lá, galera Metade da corrida já O trabalho de freio desse Mazda é fantástico Você aprende que não precisa Não precisa usar muito volante Assim, um freio, sabe O carro ali me ajeitando certinho O carro ali me ajeitando Estava perdendo ali Perdeu um ponto, né Então vamos perder de novo O cara tá no vácuo, né Então Não acontece isso E veio E veio E veio E veio Vamos deixar, vai Vamos ver o que ele vai fazer Só não me bate aqui Ali é Nossa, pior curva Isso aí melhor ali, né Acho que dá pra frear um pouquinho Da placa do 2 Ali Depois da placa do 2 No começo E uma curva 0 Ali no final Da placa do 2 Tô cuidando dos pneus. Ficou um pouquinho. Vamos ver se o cara é gente boa. Estão aprendendo a entrar já. Só temos que aprender a sair. Mais ou menos por aí. Olha como tá melhor ali nessa virada, né? Eu acho que tá melhor. Tem um retardatário ali na frente. Passou, acho que entrou nos boxes ali. E aí O que é isso? Uma pena o cara tá tão no vácuo, aí ele tem pouco esforço e chega muito. O cara faz pouco esforço e o vento puxa né, na reta faz a diferença e economiza carro, ele vai atacar no final ali. O que é isso? 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 É... Frequência, né? Ritmo. Depois você tem que aprender a não errar. Que força! Descansei em trem legal ali. Falta 2 voltas. Vamos lá Que veio hein Aqui eu faço melhor que ele né, é o que tá me salvando essa entradinha ali e aqui tá me ferrando E veio esse Vigonha, faltam duas voltas, e veio, vamos ter que segurar por dentro, esse a gente vai brigar, agora ele tirou o pé um pouco E agora a gente dá a última O suspiro do carro aí Eu entrei tão rápido que eu achei que eu deveria colocar aqui, não deve ter colocado errado Mais uma subida perfeita Que que o cara queria ali mano, cresceu que tá freando com a BS rapá Que isso mano Ele veio hein, ele veio, a última ele vai arregaçar, porque nunca sei até aqui hein Ah, eu queria que ele freasse um pouco mais Eu queria que ele viesse forte e freasse por causa de mim Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Deixei ele lá fora, boa Deixei ele lá fora, boa Só pra ele ver que o cara não forçou né Viu que não ia e não fez besteira Resumindo, vi que ele segurou E aí fica feio, aí fica feio Aí fica feio Aí fica feio Batendo na traseira Boa galera Corrida muito show Tava precisando trazer um vídeo desse pra vocês Muito legal a pegada Tchau 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 Tchau